Esse vídeo é sensacional, ninguém saberia se não fosse filmado, o presidente Jair Bolsonaro tá trabalhando bem, é o cliente satisfeito. Não fez em 16, meu presidente, toca o senhor, viu, toca o senhor em 22, 26, 30, 34, 38, 42, porra, o senhor é foda, meu presidente, que coisa linda, eu sou o Francisco. E aí, você também é mais insatisfeito com as obras do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Assisio? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, a gente volta no próximo vídeo, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri